Vamos dar uma olhada nos campeonatos anteriores, como é que ficou? Eram campeonatos com formatos diferentes, eram dois grupos regionalizados, Sul, Sudeste e alguma coisinha do Centro-Oeste, e aí Norte e Nordeste do outro lado. Vamos dar uma olhada para a gente poder ter uma ideia do que o Pantera precisa para chegar a essa classificação da próxima fase do Campeonato Brasileiro. Nossa conta aqui é 29, a nossa conta aqui é 30. Vamos dar uma olhada nos anos anteriores, como é que ficaram. Estou aguardando aqui o Luan trazer o... pode trazer o ano que você quiser. Pode começar de trás para frente, do jeito que você quiser. Esse é o ano? 2019. 2019, não é? Vamos lembrar que aí se classificavam 4. Opa! Aí se classificavam 4. O Náutico entrou com 1. Gente, o que muda? Continua o mesmo número de rodadas, né? Só mudou a forma da disputa, mas o número de rodadas continua igual. Continua igual. É que jogava no grupo, é. E aí mudou pouca coisa. O Náutico entrou com 33. Sampaio Correia com 31. Imperatriz com 28. Confiança com 26. Caiu ABC com 18. Caiu Globo com 16. Vamos lá no grupo, então, lá. Você vê que no grupo com 26 entrou. Vamos ver o grupo do Sul agora, não é? O grupo do Sul, o Ipiranga entrou com 28. Isso 19, né Luan? 19? 19. O Ipiranga entrou com 28. Juventude entrou com 28. São José com 28. Paissandu com 28. Caíram, né? Luverdense e Atlético do Acre. Não é? Essa ainda é do Nó... Essa é... É isso aí, né? É isso aí. Vamos... Bora lá pra gente poder dar sequência? Esse é o ano de... 2020. Grupo do Norte e Nordeste. Santa Cruz entrou com 37. Remo com 31. Vila Nova com 31. Paissandu com 29. Não é? Caiu 13 da Paraíba com 19. Imperatriz com 1. Vamos lá pro grupo do... Vamos prosseguir? Por que que não tem o Botafogo aí, hein? Porque tava na Série B, né? O Ipiranga, 31 em pontos. Ituano, 29. Londrina, 29. Brusque, 29. São Bento e... Subiu para esse ano aí o Brusque e o Londrina. É. Então, assim... A gente tá fazendo essas contas pro torcedor do Botafogo ver que com 29 dá pra entrar. Com 28 dá pra entrar, sim, no G8. Vamos subir mais um ano? Agora vamos pra 2000, o ano passado, né? 21. Paissandu entrou com 30 pra próxima fase. Tom Benso entrou com 27. Botafogo da Paraíba com 27. E o Manaus entrou com 26. Caiu o Jacuipense e caiu o Santa Cruz. Então, a média. Mas o ano passado não tinha na Série C o Ituano? Cadê o Ituano aí que subiu? Ele tá no grupo de cá, né? Ele tá no grupo que nós vamos mostrar agora. Que é o grupo que é do Manaus. Agora vamos lá. Pode mudar. Só o Tom Benso que subiu, né? O Novo Horizontino fez uma campanha retocável. Entrou com 39. O Ituano com 33. Veja que eles mereceram o mesmo acesso, né? Foram as melhores campanhas da primeira fase. O Ipiranga com 32. E o Criciúma com 30. Aí a régua subiu. Normal, a régua iria subir mesmo. Subiram 3, Rocha, é isso? Subiram 2. 4, né? Subiram 4. Desse grupo subiu 3. Ah, tá. Desse grupo para o campeonato. Desse grupo para o Tom Benso. É, é. E o Criciúma entrou com 30. Esse ano sobe 4. Todo ano sobe 4 e cai 4. E caiu o Paraná com 16. E o Oeste caiu com 7. Olha o Mirasson, Rocha. Esse ano, esse ano... Mirasson abaixo do Botafogo, Rocha. Esse ano, eu acho que vai entrar time, eu acho, tá? Com 26. Vai subir? Não, vai para a próxima fase. A próxima fase também acho. Eu acho que com 26, 27 entra, pelo que a gente está vendo aí de média. Também acho. Vai entrar assim. A reta final agora é muito competitiva, né? Então, tem times aí que às vezes está classificado, pode tirar o pé, né? Tem times que vão brigar para não cair, que vão vencer jogos. Então, a tendência é ser partidas competitivas. E aí o Botafogo tem que estar bem nessas partidas aí. E eu volto a repetir o que eu falei aqui para o Moraes e para o Rochinha. O Botafogo tem que pensar jogo a jogo. Tem que esquecer matemática, esquecer os outros jogos, outros resultados. Cada jogo, uma final. É focar a classificação. Cada jogo, uma final. Penso eu. Mas assim, vamos lá, né? Eu estou sendo aqui bastante otimista. Muito. Quando eu digo que com 26 entra, eu estou sendo coisa de pai, né? Que pai de moleque acha que ele vai ser o Cristiano Ronaldo. E pai de menino acha que ela vai ser Miss, né? Então, eu estou sendo muito otimista. Mas mesmo para chegar a 26 pontos, o Botafogo tem uma dura caminhada, hein, senhores? Ele só tem 14. Ele tem que fazer o que não vem fazendo. Ele tem que fazer o que não vem fazendo. Ganhando jogos em casa. Ganhar jogos em casa. Vem perdendo em casa. A caminhada para 26 não é de grama sintética bonitinha, não, hein? Deu a sinta. Ele pega o Volta Redondo aqui, que vai estar na briga. Cara, é assim. Cada jogo do Botafogo daqui por diante... O de domingo também, jogo de 6 pontos. Vai ser uma decisão para o Botafogo, né? Cada jogo é uma decisão. É, eu estou falando, né? Se encarar assim... Agora, a raça do Vitória foi legal? Pô, legal, bacana, os caras... E aí? Contra o Manaus? Vai ser assim? Vai ter que ter a mesma raça, se quiser classificar. Se não esquece. Porque empatar já era.